Amigos e companheiros do nosso movimento, devido à repercussão do último vídeo sobre as contas do Flamengo, eu trouxe aqui o material da tal auditoria, que não foi auditoria, foi um diagnóstico, vamos estar querendo, da Ernest Ang, documento, de lá da época, março de 2013, sob as contas de 2012, que você hoje vai no site do Flamengo e tem dificuldade de acessar. O portal da transparência não mostra o balanço de 2012, porque ele tinha patrimônio positivo e a dívida não era R$ 750 mil. Olha o que o relatório, o relatório é muito bem feito, diagnóstico, tem várias páginas. Aqui no rodapé, aqui no rodapé, marquei aqui, o saldo apresentado à Silva, considerando os montantes depositados de amém, bem como a penhora oferecida para fazer frente aos efeitos, desembolso de caixa, foram fornecidos pela diretoria. E ele também registra que é uma mera consulta, está aqui o relatório. Então nunca houve R$ 750 milhões ali. Quem quiser depois, para os amigos, não para zumbi de internet, eu mando isso aqui. Aí eu vou provar isso, vou provar isso, que esse aqui é o balanço oficial do Flamengo. O último, de 2017, de 2018 o pau vai quebrar agora aí para fazer. E aí aqui, vejam como eles receberam, olha lá, esse aqui é de 16 para 17. Olha como estava aqui o patrimônio líquido negativo. Patrimônio líquido negativo. Documentos oficiais do Flamengo. Eles receberam o clube com patrimônio líquido positivo, inflaram a dívida, R$ 750 milhões, reconheceram dívidas indevidas, reconheceram. O Flamengo que tinha R$ 400 e pouco, R$ 500 milhões de dívidas, reconheceram. E aí, curiosamente, esse patamar de dívida volta. Está aqui, as consultorias que eles levam lá, eu vou marcar aqui o valor de 2017. Ele vem reduzindo o pagamento da dívida reconhecida indevidamente. É aqui na prova também, esse primeiro aqui é de 2013. Se você puder ver aí, R$ 616. É o que eles realmente conseguiram constrangidamente reconhecer como dívida. Não R$ 750 milhões, como está ali. Está aqui. Documentos oficiais do site lá, da Globosport.com, do dia 3 de 12 de 18. Quem quiser lá no Globosport, digitar sobre a dívida do Flamengo. E aí, a dívida consolidada do Flamengo cai para, agora em 2017, vamos saber como é que ficou em 2018, R$ 435 milhões. Então, eu vou anotar esse primeiro número, R$ 435 milhões, que é a dívida consolidada. R$ 435 milhões. Está aqui. Vou botar aqui. Vamos lá, devagar. Aqui, você vê as contratações do Flamengo. Lagarbe Gol, Arrascaeta, que ontem entregou lá o jogo. Rodrigo Caio. O Flamengo fez. Entre essas e outras contratações, que não foram pagas à vista, O Flamengo fez um comprometimento em torno de R$ 110 milhões. Vou botar aqui. O Flamengo tem que fazer aquela compensação que eu tanto falo aqui. Dinheiro para pagar o Arrascaeta, pagar o Gabigol, que é um negócio todo. Vamos lá. O Flamengo pegou agora empréstimo bancário. O rapaz aí do site, choque não sei do que. Não, esse adiantamento é de receber. Se fosse direto com isso, se você fosse do mesmo. Você foi no banco, pegou uma grana em empréstimo. Está aqui. R$ 125 milhões. Então, Flamengo deve aos bancos. Esse aqui, que tem mais dívida bancária aqui no balanço. Esse é o empréstimo atual. O Flamengo pegou recentemente mais R$ 50, R$ 60 milhões. Eu vou adicionar mais R$ 50 milhões aqui no final. R$ 50, R$ 60, porque eu não tive o número fechado do primeiro empréstimo. Ainda não está aqui. Final da gestão bandeira. Mas já pegou agora R$ 120. E aqui ele vai pagar. O fluxo de pagamento aqui não é com os recebíveis lá. É com os contatos da TV e material esportivo. Lá é apenas a garantia se não pagar aqui. Então, registrei aqui. E, por final, segundo o jornal O Globo e o jornal O Extra, já estão se fazendo os cálculos das indenizações. Não sou eu que estou falando. Jornal O Globo de anteontem, né? Flamengo e indenizações serão... Eu já falei isso no outro vídeo. Está no Extra aqui. E está o Globo também aqui. Globo esporte. Para evitar bloqueio. Cadê a luz aqui? Aqui. Senhores, as liderizações partindo do patamar. Porque tem a responsabilidade. E ainda não se falaram de uma coisa que vai já já ser comentada. A questão do seguro contra o incêndio. Isso vai ser outra confusão. Vai ser uma briga gigantesca. E quando pegou fogo no ginásio, lá do Esporte Olímpico, tinha seguro. Esse seguro específico ali, para aquele contêiner, ninguém tocou nesse assunto ainda. Rapaz, quando você vai ver o nosso vídeo, fale amanhã. Meus amigos, eu vou botar 120 milhões de indenizações. Então, a dívida consolidada, que o Flamengo veio pagando para o Future, aquele passivo antigo, verdadeiro, o Flamengo realmente tem dívida. Mas não era 750 milhões. 435 consolidada. Porque era mais ou menos o mesmo valor que foi passando para eles. Um pouquinho mais. O Flamengo tinha 480, 480 milhões. Eu estava lá no Goiânico Fiscal. Onde se passou a dívida. Eles fizeram aquela maquiagem, para estar 750 milhões, para pagar pessoas indevidamente. Os credores, é os credores que vão reclamar. Deve aos bancos 125 milhões. Deve às contratações 100 milhões. E já tem que fazer o providenamento de 120 milhões. Isso dá em torno de 790, 800 milhões. Vamos aguardar o balanço. Vamos aguardar o balanço de 2018. Porque o patrimônio líquido do Flamengo estava negativo. Então, senhores, eu vou botar no vídeo aí. Nós temos como comprovar que o Flamengo deve, tem compromissos, a dívida é quando vence, tu não paga. De 800 milhões. Mais do que os 750 milhões que nunca existiam. Então, Flamengo... Aqui, depois, eu vou fazer um trabalho com calma. Já que eu peguei todas as participações de atletas. Quanto o Flamengo tem na participação dos direitos econômicos dos atletas. Consegui isso aqui, essa informação. Vai passar para tudo aqui. Senhores, se não houver uma auditoria, tem um outro elemento aqui que pode levar essa dívida para um bilhão. que é as transações internacionais e os possíveis contenciosos e multas do Banco Central do Brasil por essa linha de compensação fora do sistema brasileiro bancário. Está terminando aqui. Eu vou mandar um forte abraço a todo mundo. e eu volto ao assunto com mais calma que eu também tenho que sair mais cedo hoje. Uma pena o Flamengo ter perdido ontem, mas a festa foi bonita lá em homenagem aos garotos. Forte abraço a todo mundo.